Música Ato algo sobre mim, sintilam raios brilhantes É um poder misterioso de alguém muito importante Seja noite ou seja dia, vivi a me iluminar Clareando aonde eu trilho, pra que eu veja os empecilhos Que possam me derrubar Sei meu pai, que na terra me conduz Sei que eu nada seria se não fosse a nossa luz Sei meu pai, com o seu poder e glória Do fracasso eu faço um monte e passo para a vitória Música Eu vejo meus semelhantes com humildade e carinho Mas sempre na minha estrada alguém coloca espinhos As traições me machucam, mas eu vou sempre adiante Jamais serei derrotado Sou um gigante iluminado Pelos seus raios brilhantes Ei meu pai, que na terra me conduz Sei que eu nada seria se não fosse a nossa luz Ei meu pai, com o seu poder e glória Do fracasso eu faço um monte e passo para a vitória Música 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 Música